Música Caríssimos amigos, devotos de Santa Rita de Cássia, paroquianos, eu, Padre Delvair, estou aqui para convidar cada um de vocês para juntos darmos mais um passo importante na nossa grande novena. O tema da nossa oração é a perseverança. Nós todos sabemos que nem tudo em nossa vida é um mar de rosas. Por isso, precisamos perseverar sim na nossa oração, na fidelidade a Deus, assim como Rita de Cássia perseverou. Assim, espero vocês para, neste dia 22, rezarmos juntos, nos horários que nós todos já bem conhecemos. Aqui no nosso santuário, estaremos em oração com o sétimo dia da nossa grande novena. Rita de Cássia foi perseverante, perseverante até o fim. Nós que somos os seus devotos, temos ela como nosso exemplo. Devemos também perseverar até o fim em nossa caminhada cristã. Estejamos juntos, espero a cada um de vocês. E desde já, rezo pedindo as bênçãos de Deus em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.